Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora aqui no GRAM UAB das disciplinas de Direito da Criança e do Adolescente e Direito do Consumidor. Hoje eu vim conversar com você sobre uma dica de Direito do Consumidor, dentre aqueles assuntos que mais caem na nossa prova da UAB e o tema é Direitos Básicos do Consumidor. Nós estamos falando dos artigos 6º e 7º do CDC. De novo a gente vê lá nos artigos 6º e 7º que nós temos um rol exemplificativo de direitos básicos e um daqueles que muitas vezes a gente se confunde, você não vai se confundir, é se o consumidor tem ou não direito básico à inversão do ônus da prova no processo civil. Não, o consumidor não tem direito básico, não tem direito automático à inversão do ônus da prova no processo civil. O consumidor tem direito básico à facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova no processo civil a critério do juiz. Quando o juiz identificar como regra de instrução processual a hipossuficiência processual do consumidor, ou seja, a dificuldade de provar o alegado, ou então a verossimilhança das alegações do consumidor. Ou seja, parece que o que ele está dizendo é realmente verdade, mas esse consumidor tem dificuldades de provar o alegado. Muitas das vezes até por conta da sua hipossuficiência processual, por conta da sua dificuldade técnica em provar o defeito, a falha na prestação do serviço ou alguma questão relacionada ao produto. Então, um dos direitos básicos que a gente precisa saber é que o consumidor tem direito básico à facilitação na defesa dos seus direitos. Outro que também é bem importante e que é um dos direitos básicos mais cobrados na prova é o direito básico à informação, informação clara, adequada, precisa sobre a qualidade do produto, sobre as características do serviço. E um outro também que é bem importante é que o consumidor, ele tem direito à revisão contratual. Quando? Durante essa relação de consumo, acontecerem fatos, basta que eles sejam supervenientes e que desequilibrem a relação de consumo. Não é necessário que os fatos sejam extraordinários. Basta que, depois da contratação e depois de estabelecida a relação de consumo, aconteça algum fato na vida do consumidor, um fato superveniente que torne a obrigação excessivamente onerosa. Esses e outros direitos básicos muito interessantes estão elencados no artigo 6º. E se você gostou dessa dica, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e vem participar da melhor plataforma desse país para sua preparação na UAB. E aí E aí E aí E aí E aí E aí